Oi galerinha, meu nome é Natan, hoje a gente vai fazer um vulcão. Vulcão? Vulcão. Isso, o que você vai usar no vulcão? A gente tem que usar o material. Quais são os material? O papelão. O papelão. E a garrafinha. E a garrafinha. O que vai fazer agora com o papelão e com a garrafinha? Vai colar a capa. Vai colar com a fita aí? Eu colei com a fita. Colou bem coladinho? Colou. Colou? Então agora o que vai fazer? Agora vai amassar o papel. Você vai usar o papel. Você vai amassar? Então amassa o papel bem amassado. Faz uma bola com o papelão. A gente amassa o papelão. Eu vou amassar. Depois que amassou o papel, a gente vai passar o papel para formar as pedras do vulcão, né? A gente vai cobrir, né? Olha o papel. Aqui, ó. Tem mais, né? Então o que que é isso aqui? Cola. Cola, né? Aí a gente passa cola. A gente passa cola, ó. Vamos passar cola. A gente vem colando, né? É. Nosso vulcão. É, né? Vai, vai, vai. e agora a gente vai pintar que coisa vai pintar e aí e aí e aí e aí O que vai sair do vulcão agora? Explosão! Explosão? Que jeito que você vai fazer? Mostra aqui pra mim. Aqui. Mostra aqui então. O que que você vai pôr? Bicarbonato. 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 Põe lá dentro então. Bicarbonato. Depois? O detergente? Detergente. O que que tem no meio desse detergente aí? Tinta. Que cor que é essa tinta? Vermelho e laranja. Vermelho e laranja? Pôs a tinta. E agora ó. Devagarzinho. Espera aí. O que que é esse aí que você vai pôr? Vinagre. Vinagre. Vamos ver o que vai acontecer. Ai ai ai. Será que vai explodir? Aaaa. Hahahaha. Me essa. Aaaaaah. Explodiu o vulcão. Aaaaaah. Nossa Nantan pensei que vulcão explosivo. Aaaaaah. E ai? Explodiu. Genial. Se gostou do vídeo, deixe o joinha e inscreva-se no canal. Tchau, então.